Luiz ali se preparando para entrar no mar, vou mostrar um pouco aqui da praia, Jureira Internacional, bonita, pessoal aqui preparando para o dia, na praia, pra Jureira Internacional. Luiz entrando aqui na água para começar, primeiro treino no mar, desde o dia que nós chegamos. Tchau. 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 Já está sumindo lá no mar, não estou conseguindo nem mais filmar, é onde ela está ali. Está indo longe, vou mostrar um pouco a praia, as pessoas andando. Tchau. Esse lugar aqui é muito bonito, vendo que está céu do lado. Vamos lá, vou aguardar a Luiz voltar em 40 minutos.